Nas quebradas de São Paulo, todo mundo me conhece. Isso aqui que a gente vive é de verdade, não é comédia. A gente vive isso. Faz 20 anos que eu larguei tudo pra aprender a transformar um carro comum em um Lowrider. Cobrar o que? Ô, aluguel! Vou ver pra somar ou some. Pra montar um Lowrider com a gente, não adianta chegar com o dinheiro. Tem que ter atitude e dar uma chance. Se você perder, pode ser que não vai ter outra. O alemão é o cara que é envolvido com a cultura ticana e as bikes Lowrider. O japonês é quem monta nossos carros. Os melhores Lowrider do Brasil. Com ele, a chapa ser pisqueita. Primeiro pede. Se não obedecer, manda! Mas, pra continuar sendo o número um, a gente tem que se acertar primeiro. Se você vai zoar, vamos começar a zoar! Chega nos 45 do 5. Ainda bem que eu chego nos 45. No episódio de hoje... Tá, Isaac? Tá meio nervoso aí com o primeiro carro? Um jovem artista vai passar por um teste na oficina com o japonês. Já o alemão vai ter que se virar pra colocar uma bomba num triciclo Lowrider. Vamos meter um litro aí, meu, das bombas lá do Monte Carlo do Tatar? E a gente encontra um velho amigo que tá preso. Quando você sai, você poderia ajudar a gente ali na parte dos carros. Chassis, força. O meu Car Club é o Vida Real. Se quiser colar com a gente, vai ter que seguir minhas regras. E aqui não é pra qualquer um. Peraí, negão, deixa eu jogar água aí. Amanhã o rato cola. Pra terminar de zerar a dívida da picape. O rato é um Lowrider lá de Joinville. Lá do sul, Santa Catarina, lá embaixo. Já fiz o reforço na caminhonete, coloquei as bombas. Aí no meio do projeto o rato vazou. Pra ir atrás da grana. Tenho que ver contigo aí até quando que tu precisa de mim aqui, que eu tenho que voltar pra Joinville pra trabalhar. Vamos deixar ela limpinha? Que vai colar o mano aí que faz uns pinstripes, tá ligado? O carro do rato a gente já terminou. Coloquei as bombas, ligamos, testamos. Só que a gente vai fazer mais um detalhezinho. Pinstripe é uma técnica de pintura Lowrider. O carro vai ficar demais. E aí, mano? E aí, Samir? Tranquilo? Japonês, tá aí, mano? Tá, chega aí, mano. Licença, mano. E aí, tranquilo? Isaac, mano. Vim ver o carro aí. Vocês estão querendo fazer um pinstripe, né? O Isaac, eu conheci ele na casa do alemão. Aí ele pediu uma oportunidade. Japonês, deixa eu fazer um pinstripe na tua oficina? Carro eu nunca peguei, na verdade. Só a moto, carro... Primeira vez que você vai pegar carro? Carro primeiro. Ô, Negão, é a primeira vez que ele vai bobo no carro, cara. O que você acha aí de se fazer um negocinho aí primeiro aí? Vamos, vamos sim. Na caixa de ferramenta, meu? Primeiro impacto assim, é meio difícil a gente ter uma avaliação. A mão do artista não pode errar. O pinstripe é basicamente um desenho que não precisa ser um desenho realista, tal. O artista tem total liberdade para isso. Cada artista tem o seu estilo. Solda é mais fácil, né, mano? É nada. Dá uma máquina, manda um doido. Aí o cara corta todos os dedos fora. Desde pequeno eu desenhava já, né? E hoje eu tenho a oportunidade de estar alcançando esse objetivo, que era fazer um pinstripe em carro. Tá aí, japonês, o que você acha? Pô, ficou legal, hein, cara? E aí, vamos pra picape lá? Demorou. Vamos mesmo? É? Isso mesmo, mano. O alemão tá por aí, japonês? Então, cara, o alemão, ele tá lá na cadeia, lá, mano. Prenderam ele? Não, não, ele tá lá fazendo um rolê lá com o Tata. O Blazer vai... Ó, sabe o Blazer? Aham. Então, ele tá fazendo um show lá hoje, lá, cara. Ah, dá, mano, hein? É. O Blazer é um cara que na cultura alohaider, ele canta rap e nas letras dele, ele põe todas as regras, a forma de ser. Infelizmente, ele tá preso. Mas, pelo menos, ele saiu do mundo do crime. Ó, o Blazer vai gostar, hein? Da nossa visita, vai ficar feliz lá, hein, cara? F*** se vai. Tô indo agora pra cadeia de Guarulhos. Vai ter show do Blazer. Ele tá lançando o CD novo dele. Fomos convidados pra tá participando, pra entrar dentro da cadeia de Guarulhos. Meu filho Marquinhos tá preso e... Apesar de achar que a gente se acostuma de tanto vir em cadeia e visitar em um lugar ou outro, é sempre a mesma sensação terrível que você sente vir nesse lugar. Obrigado. E aí, cara, que eu vivi da real, tamo junto, meu? Certo, tio, mano. Ô, meu. Beleza, mano. É você, miliano, e você, outra vida? Eu tô aqui por um erro do passado meu. Então, eu tô pagando por esse erro. Certo. Mas, como encontrei um trabalho pra ocupar minha mente, eu quis mostrar pro Tatá e o alemão o que eu faço na unidade. Já tá na prática, hein, Blazer? Oba, seis anos no bagulho, meu. Hoje eu sou encarregado na metalúrgica, sou ferramenteiro, sou soldador, sou preparador de máquina. Quando você sair, você puder ajudar a gente ali na parte dos carros, chassis, força, fazer as peças. Tamo junto. Né? Sabe o que eu agradeço a Deus, mano? Tipo assim... É bom, né, meu? Ocupamento também, né, meu? Daqui eu saio, vou fazer meus raps, vou escrever minhas músicas, penso em vocês, nos rolês, penso na família, meu filho. Então, o Blazer, ele conheceu a gente num rolê e tal, ele gostou da nossa caminhada, cultura low rider, sempre, a vida toda, ele vai ter um espaço com a gente, ele vai ter o canto dele com a cultura low rider. Você ensaiou pra esse show aí, não? Foi o show? É. Eu ensaiar no bagulho, eu falo que sei, é difícil ensaiar aqui, hein, meu? Som, um, dois, testando, ah, 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 um, dois, testando, som, ah. Vem da noite, vem da oeste, os gatos lá da sul, um dia claro, sol raiado, um parceiro azul, meu negócio, cultura low rider, chega, mas tá sendo um fim, meu irmão, posso que sobe, é uma emoção muito forte. Se eu pudesse, minhas lágrimas caíam. Mas a lágrima na cadeia é sinal de fraqueza. Passar uma palavra aqui pro meu irmão, cola aqui, negão, de nós, vamos salvo pra rapa aí. Primeiro, aí, agradecer a recepção aí a todos, também tem um, um filho que tá bom, que tá preso e eu sei como é que é, tá bom? Eu não tô aqui pra dar sermão a ninguém, não, só vim aqui pra rever meu amigo aqui, essa recepção aí, quando eu tiver na rua, quero recepcioná-los iguais, quando encontrá-los, tá bom? Fiquem com Deus. Ah, meu filho, desde o momento que eu entrei, é ele o tempo todo. O que eu vou escrever pra ele, falando desse dia de hoje, de como foi com o Blenzer, o quanto isso vai tocá-lo, né? Essas coisas. Não quero falar mais não. Bom? Queria que você fizesse alguma coisa aqui assim, cara, na tampa traseira. Ah, juntando... É, né? Um detalhe aqui em volta, fica legal. Ah, eu tava um pouco nervoso no começo, por ser do japonês, eu sei o carinho que eles têm com esse negócio de low rider, com os carros que eles fazem. E aí, Isaac, tá meio nervoso aí com o primeiro carro? Ah, sempre dá um frio na barriga, né? Mas... Ainda mais o japonês ainda, hein? Ainda mais o japonês, né? Vixi! Vamos lá, vamos lá na hamburgueria lá, cara. Vamos lá que tá muito quente aqui. Foi pesado o rolê, hein? Aquele lugar lá te remete em várias coisas, né? O rolê hoje foi tenso, foi pesado. O Alemão acaba se emocionando também pela questão do filho dele também, que tá preso. Alemão, tem um negócio aí pra te dar, cara. O que que é? Você tá ligado que aqui é cheio de novidade, né, Alemão? Aqui tá demais, né, Alemão? Eu preparei uma surpresa pro Alemão pra dar uma equilibrada na emoção dele. O que passa? Pô, você tá brincando. O que que é? Pô, Tata, você é um filho da... É, mano. Esse projeto que eu estou fazendo é um triciclo estilo low rider. E pra completá-lo, só faltava essa peça que o Tata me trouxe, que é a bomba A. Era um projeto que o Marquinhos, que se estivesse na rua, teria dado continuidade, e só não deu porque está preso. Gostou, Alemão? Pô, se eu gostei, né? Não vejo a hora de correr pra... pra oficina e começar a mexer em alguma coisa lá, ver o resultado que eu botei ainda... disso aí, essa semana, né? Samu! Oi. Como é que foi o dia? Pesado. Pesado? Tá cansadão? P***. Nego. É, moleque. Vou te mostrar primeiro o que chegou pra nós aí, Samu. C***. Preparando? Nossa, velho. Ó. Em se tratando de bombas, hidráulicas ou a ar, é um universo novo pra mim, é um desafio novo. Vou ter que me render e pedir ajuda a quem? Ao Yoda, o japonês. O que tá pegando aí? Suspensãozinha a ar, né? Chegou. Esse aqui que é o pistão? É. A ar é assim, é diferente do hidráulico. Entendi. Qual que é o curso dele? Ah, o curso dele, o máximo é isso aqui. Da hora que a gente vai evoluindo os carros e as barcas que você vem sempre encostando em nós, mano. O funcionamento do track do alemão é assim, um tanque de nito atrás, um switch, que é o controle que vai liberar esse ar, esse nito, pra frente e pra trás, e uma mangueira que passa pelo quadro que ele vai até o pistãozinho lá na frente. Apertou o switch, ele levanta. Acionou, ele abaixa. Faltou o ar, você vai lá e coloca mais ar. Ele não pode ser preso ali, Sajão. É, também acho que não. Porque senão ele não vai acionar o pistão. Tem manual de instrução aí? Nada. Não, né? Então, tá vendo? Não tem manual também como monta low rider não, meu. Pensa, ela tem que tá fixa num bagulho. Esse garfo é outra. Você tá entendendo ou tá difícil? O japonês chamou um pintor, o Isaac, pra finalizar nosso mais novo projeto. Carro eu nunca peguei, na verdade. Só moto. Ô, negão, é a primeira vez que ele vê bomba no carro, cara. O alemão vai instalar uma bomba no triciclo. Carro, que desce. Loco, hein? O c... Mas pra entrar no mundo das bombas, o alemão precisa da ajuda do japonês. Pensa, a bicicleta, ela tem que tá fixa num bagulho. Esse garfo é outra. O Sérgio, tanto envolvido nisso, é certeza que vai ter tempestade. É, a ideia é a gente construir um... uma base, né? Pra... pra justamente descer aqui tudo. A bomba tem que ficar numa... uma base plana. Esse projeto do tric é o mais importante. E Feijão, por estar comigo há uns 4, 5 anos como assistente, não podia estar fora dessa. Você não vai acabar batendo aqui, não? Tô com medo disso. O ratão tava fechado, não deu pra pegar a chapa. Nossa, Bia. E a conexão, eu consegui uma. O chassis é a peça fundamental que tá me faltando, que é onde eu prendo a bomba na parte traseira do trike. Tenho as mangueiras, mas não tenho as conexões pra dar vida à bomba. Esse é o meu maior problema atual. E ó, o teste só será feito, meus amigos, depois que a gente terminar... Fizer a base, né? É. Sem sair, Tata. Bom? Firme. Bem? Beleza? Senta aí, senta aí. Trouxe a referência que você me pediu. O que é que você quer mostrar? Então, achei uma empala. É do quê? Da empala que tô procurando? É. O Jorge, assim, é aquele cara que ele fuça tudo, olha tudo, tá sempre pra lá e pra cá, traz informação, um monte de coisa. Eu falei, Jorge, vai, dá uma procurada aí. Me ajuda aí, vê se acha alguma coisa de empala 64 SS conversível. Então, achei uma empala. Legal, hein? É, é o carro, né? Então, o que você acha? Vamos colar lá no João, rapidinho. Tá aí, do lado, daí. Demorou. Vamos embora, vamos embora. O Monte Carlo é um projeto meu já, um carro já de, sei lá, 13, 14, 15 anos, um projeto antigo. É um carro que já representou muito as ruas de São Paulo. Tipo, the king of the street. o Monte Carlo é número 1. Agora quero ir pro projeto novo, quero fazer um carro conversível, um carro pra levar pra uma feira de low high nos Estados Unidos. Será que ele tá aí, o João? Ah, deve estar. Opa! Opa! E aí, João? Tá bom? Beleza, João? Beleza, João? Beleza, bom? Sentiu? Bom, bem? Mostrei pro Tatá, velho. Você tá com uma 64, uma empala. O carro não tá aqui, tá na casa do meu cliente. Ela tá fora de São Paulo. Quanto? Quanto mais ou menos essa empala aí? Então, eu tô pedindo ela 180. Você tá louco? Quando eu vou arrumar 180 mil, fora mais que eu vou gastar ainda. Isso não é muito dinheiro, não dá. Vou mexer na pintura, vou reforçar chassis. Cara, vou pagar 180 pra fazer o carro inteiro de novo. Vou dar uma volta na loja, vou te mostrar alguns carros. Quem sabe você goste de alguma coisa aí. Tem uns Cadillacs, Buick, o que é Cadillac? É só uma 68. Ele é tração dianteira? Tração dianteira. É, então, aí já não serve. Tem que ser tração traseira. Olha, ele tem bastante carro bonito aqui, bastante carro antigo, mas nenhum carro é a cara pra montar um LoRa e pra mim fazer o carro mesmo. Então, vamos continuar a procura, vamos procurar outros lugares, outros carros. Se você souber de algum empala 64 conversível SS pra restaurar, perfeito. E aí, Zara? E aí, japonês? Caramba, você já deu uma adiantada já, hein? Pô, essa lanterna aqui ficou da hora, hein, mano? Ele tá num bom começo, cara. Entendeu? Mas tem uma caminhada ainda pra ele aprender bastante coisa. Vamos nos concentrar aqui agora, depois de colocar esse chassis aí, e chamar o Sérgio pra gente, pra ajudar a gente em qualquer dúvida. O suporte, que é o pistão que dá o movimento na bicicleta, só coloquei aquilo e todas as outras conexões ainda não foram ligadas e nem o chassis pra suporte da bomba. Então, do 100% foi feito 30% até agora. Você viu aqui já o chassisinho, pronto? Ó. Nossa, montar o trike tudo bem, agora com bomba ele é diferente, né? Já é uma evolução muito... avançamos bastante. Até agora o maior projeto do Outra Vida é o maior projeto porque ele é todo cromado, é o maior porque tem a bomba a ar e é o maior porque é do meu filho, meu maior orgulho que começou o projeto e eu tô dando continuidade. Vai, feijão, empurra. 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 Tá pegando. O louco, mano. Precisa desentortar isso, soldado. Ah, sai daí. Não, não, não. Posso falar? Tira daí, feijão, isso aí. Não, caramba, o que precisa fazer? Não precisa nada, nem encosta com isso aí que o negócio é mais delicado. Tô vendo? Nem luva não usa aqui. Ó o nosso chassis da bomba aqui, ó. É a opinião e a participação do Sérgio é essencial nesse momento, nesse projeto, né? Não ser ele que dá vida a esses carros, ele tinha que estar presente no nascimento desse trike, dessa bicicleta, da primeira bike com suspensão que eu tenho conhecimento até agora. Quebra, isso aí é de louça? Não, isso aqui é de... Não, vambora, vai, 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 com esse negócio de água aí, mano. Ó, bro, agora vamos ver. Agora foi que foi. Vai, parafuso, segura então, alemão. Vamos meter um nitro aí, meu, das bombas lá do Monte Carlo do Tata? Eu tenho medo, né? Não, mas o nitro, ele vai nesse limite desse tanque. É um bujãozinho de ar comprimido. nitrogênio de ar comprimido. Quanto, quanto mais ou menos essa empala aí? Então, eu tô pedindo ela 180. Eu tô buscando uma empala 64 pra transformar no melhor Low Rider do Brasil. Cara, vou pagar 180 pra fazer o carro inteiro de novo. Já o alemão tá preparando um projeto pro filho que tá preso. Um triciclo com suspensão. Vamos meter um nitro aí, meu, das bombas lá do Monte Carlo do Tata? Eu tenho medo, né? E sim, meu... Não, mas o nitro, ele vai nesse limite desse tanque. Tá bom. Vamos testar, sim. O resultado foi muito gratificante. Eu creio que o Marquinhos não vai acreditar quando vê. Vai se emocionar, sim, porque nem imagina que chegamos a esse ponto. Ó, montar o tric, tudo bem. Agora com bomba, aí é diferente, né? Peraí. Aí, negão. Vai. Um M de Marquinhos, hein? Assim que ele receber essa foto, é óbvio que a ansiedade dele vai aumentar muito. Saber que a gente não parou e ele teve presente o tempo todo. De repente, daí já surge uma ideia nova de algum projeto novo. E aí, Isaac? E aí, japonês? Tranquilão aí? Opa. Caralho. F***, vagabundo. Tá maravilhoso. Esse primeiro trabalho foi algo que eu vim me preparando há muito tempo. Espero que venha abrir portas pra muitos outros trabalhos aqui na oficina, com japonês, com alemão. E foi uma experiência muito boa. Gostei demais. 19 mil dólares, 64 conversível. Tá. Eu não quero pagar mais do que, sei lá, mais do que 10, 10, 12 mil dólares. Senão, senão fica caro também. 20, 25. Fica caro. Você conhece alguém lá? Nos Estados Unidos? Conheço. Conheço o Rector, lá em Miami, cara. Vamos ver, ligar pra ele, cara. Quem sabe. Tá chamando. Tá chamando. Tá chamando. Tá chamando. E vai ficar mais do que 10 mil dólares. Ok, Rector? Ok, obrigado. Ele vai ficar mais ou menos aqui por uns 50 mil reais. Finalmente encontrei meu novo projeto. Vai ser uma Empala 64 SS conversível. Esse projeto vai ser monstrão. Vida Real Car Club, número um. Tem pra ninguém. Qual que é desse guincho aí? Ih, caralho, rato. Firmão, mestre. Como é que tá? Já chegou já de guincho já? Já cheguei de guincho já. É, já veio pra levar? Vou levar o carro pra Joinville. Ô, legal. O que você achou dela aí? F***, mano. Ficou f***. Aí, dá uma olhada. Dá uma olhada à frente aí, ó. F***, 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 F***. Aí, ó. Os caras aí que... É isso aí, mano. Parabéns, hein? Parabéns mesmo, hein? C***, f***. Manda o guincho encostar, então. Obrigado, obrigado. F***, obrigado mesmo. Muito além do que eu imaginava. Muito, muito, muito além. Eu não imaginava esse projeto tão grande que o japonês ia fazer pra mim. É uma honra e um prazer ter um carro desse aí que vai representar não só a mim, mas todos os irmãos da nossa banca. É nóis, c***! Vai, filha da f***! É nóis, c***! Toda vez que um carrinho sai no guincho já é mais um trampinho que a gente conclui, né? Mais um trampo na rua, tio. Legal, né? Mais um trampo na rua, hein? Valeu, repulência. Da hora, hein? F***. E aí E aí E aí E aí E aí